E aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês a gameplay e também o download de mais um jogo feito com base na engine Mugen. Desta vez é Mortal Kombat 2 The Lost Secrets, um dos melhores jogos de Mortal Kombat no Mugen que já apareceram aqui no canal. Falarei sobre isso ao longo da gameplay, ok? Vale destacar que lá no blog do canal vocês fazem o download desta belezura e além deste tem vários outros games de Mugen lá, certo? Então é isso, partiu o gameplay. Olha só a tela de seleção de personagem, muito legal né? Tem os principais personagens aí né? É claro que não todos, até porque deve ter uns 200 personagens no Mortal Kombat, mas aqui tem uma seleção bem interessante. Vou fazer no mesmo padrão, vou escolher aqui um personagem, mas depois eu faço uma pequena edição no vídeo tentando mostrar outros personagens também né? E logo de cara já escolho Shao Kahn que é um dos mais apilões de toda a saga Mortal Kombat. Pois é né rapaziada, vocês perceberam aí que a dificuldade está mediana né? E foi exatamente por isso que eu falei que esse Mortal Kombat é um dos melhores que já apareceram aqui no canal. É muito comum, você pega alguns jogos aí do Mortal Kombat e os personagens são mega apilões, praticamente impossível de jogar. Mas aqui não, eles estão muito bem equilibrados, dá pra vocês ver o jogo aí de boa, sem passar raiva, sem passar nervoso. O jogo traz vários cenários aí de diversos games da série Mortal Kombat, então tem no Mortal Kombat 1, 2, 3, Ultimate, Trilogy, enfim. Tem cenário e também personagem de vários Mortal Kombats da vida. A Lifebar é bem simples né? Como sempre foi na série Mortal Kombat, especialmente nos primeiros jogos. Mas é muito legal, muito interessante e é claro, o principal destaque foi o que eu falei no comecinho, que ele é totalmente equilibrado, você não vai passar raiva com a dificuldade do game. Eu achei com sinceridade isso muito bom. Quem sabe aí né, pessoas que editam jogos do Mortal Kombat, passam a fazer um pouco mais equilibrado, com uma dificuldade mediana, sem ser muito apelão, porque aí realmente é muito complicado. Bom, vale destacar também que lá no blog do canal vocês fazem o download desta belezura e além desse jogo tem vários outros games de Mugen lá. Tem da série The King of Fighters, Marvel vs Capcom, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Street Fighter, enfim, tem tanto jogo lá que nem eu lembro mais. E além dos jogos de Mugen, tem muito game de Open Board, que é aquela engine que oferece a possibilidade de você criar um game aí em beaten up ou popularmente conhecido no Brasil como Briga de Rua. Tem vários jogos lá, acessem o blog que vocês vão ver cada um deles. Bom galera, então é isso. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da gameplay, especialmente desse game que eu achei muito interessante. E quem sabe aí no final do ano aparece num top 5, hein? Tudo bem que ainda tem bastante tempo até o fim do ano, mas por que não, né? O jogo é muito bom e já é forte candidato, sim. Bom, então é isso galera. Quem sabe aí eu ganho like, ainda uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.